Olá, eu sou Geraldo, presidente do Sindicato dos Métricos do Rio Grande do Norte. A não ser que haja uma mudança muito grande no curso desta epidemia, nós não deveremos ter nem a quantidade de óbvios de 11 mil e nem de 300, que foi noticiada pela Secretaria Estadual de Saúde em entrevista esta semana aos meios de comunicação, e nem deveremos ter colapso do sistema público ou privado. E isto não é razão para se amenizar os cuidados de higiene, de autocontrole, de quarentena, de uso de máscara, de proteção individual, que devem ser sequenciados. Mas, no Giseu do Trigueiro, dos 29 leitos, 6 estão ocupados com pacientes em ventilação mecânica. E na rede privada, quase todos os hospitais com suas UTIs de 10 leitos, estão com 1 ou 2 leitos com pacientes de Covid em ventilação mecânica. Então, nós temos uma boa chance de superarmos isso. E todas as medidas de precaução pela população devem continuar a ser usadas.